oh meu deus do céu oh meu deus do céu depois cai né não sabe por que hã? tomou umas não tomou? eu acho que tomou acho que ele tomou todas oh meu deus do céu não adianta falar para não fazer né não adianta rapaz eu vi que tomou e... olha ai é doido rapaz você tomou quantas hoje? ah rapaz você tomou quantas hoje? nenhuma não, ta bom tem um carro da polícia ai tem dois aqui mano, PRF você ta bem calçado né cara sem capacete a boca é boa né macho eu queria andar sem capacete também aqui pode mano, é mas não tem jeito não é o costume já de vocês lá né falou cara, como é seu nome? Miguel falou Miguel e... New Delaney New Delaney, beleza beleza e aí e aí e aí e aí